Música Para mim, a pessoa de Nossa Senhora, de Maria, ela foi a porta de entrada da salvação no mundo. Eu acho que se todo mundo desse máxima importância para a pessoa de Nossa Senhora, eu acho que esse mundo teria muita paz. Muita paz mesmo. Não estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo agora. Todo esse tipo de coisa, nossos jovens se perdendo, tudo isso. Porque eu acho que a gente depende também da pessoa de Nossa Senhora. Porque é através dela que a gente chega a Jesus. É através dela que a gente chega a ter paz e tranquilidade em nossas vidas. Quem dera que todos, todos tivessem essa devoção a Maria. Nossa Senhora intercedeu ao Senhor e eu consegui que a minha filha viesse tranquila, com saúde. E através dessa graça que eu tive, eu homenageei a mãe de Jesus botando... Porque o nome da minha filha seria Bianca só. Coloquei o nome dela de Maria Bianca. Essa foi a minha homenagem, a minha forma de agradecer a Nossa Senhora. A minha filha é a minha filha, a minha filha é a minha filha.